Opa, está estudando para o concurso de PEI e quer detonar na matemática? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e você vai ver a melhor maneira de aprender sistema legal de medidas nesse vídeo. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai receber conteúdos como esse. E também, abaixa o material da aula que está aqui em algum lugar, que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos no seu e-mail. Só quem está na lista VIP que tem acesso a isso. Renato, eu já tentei de tudo e não consigo aprender. Galera, se eu estivesse sofrendo por aí, sem estar vivenciando diariamente a transformação do método MPP na vida dos meus alunos, eu também ia ficar com esse pensamento. Mas olha só o que aconteceu com essas alunas. Vamos lá? Não sei se dá para você ver, eu acho que dá. Eu vou ler para vocês esses dois depoimentos. Desculpe a hora, mas não aguentei e preciso contar. Na PEF Anos Iniciais, PEF, você que está nessa aqui, são siglas de PEI, Professor de Educação Infantil, concurso que vai ter em breve e a preparação deve ser contínua e antecipada, por isso que nós já estamos começando o nosso ciclo de PEI aqui. E PEF, Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais. Fiz 41 das 50 questões e o mais impressionante foi ter acertado 12 de 15 em matemática. E tudo isso devo a você. Muito obrigado pelas aulas. Não teria chegado até aqui sem o seu trabalho incrível. Que Deus lhe dê em dobro. André Alves. André, muito obrigado aí. Foi um prazer saber que de 15 você acertou 12. Então vamos lá, ver o próximo aqui. Professor, muito obrigado. Errei só uma de matemática. Só errou uma. Você é... Desculpa a expressão. Está desculpada. Sem problemas. Teu curso online foi completo. Ela estudou pelo curso. Segui o protocolo das aulas e simulado. No começo pensei, caraca, tem que seguir a parte da matemática básica, que é o nivelamento, para depois ir para as aulas e simulados, é porque ela está com esse pensamento. Porque lá no curso, a gente tem uma introdução onde eu falo o que você tem que fazer. E a frase apenas siga o método é verdade. Porque eu falo o que você tem que fazer, é só você seguir. Tá bom? E para aulas e simulados. Mas isso fez toda a diferença. Porque, exatamente, ela seguiu o método e foi. Teu curso eu indico. Obrigado. Então é isso. Nós falamos do método do MPP. Segue o método. Quem segue tem o resultado. E é por isso que eu afirmo que você vai aprender. Tudo bem? Então simbora lá. Aqui estão minhas redes sociais. Meu Instagram, meu Facebook. Instagram e Facebook do Marcão. E vamos começar o sistema legal de medidas. Tá legal? Se você vier comigo até o final, tenho certeza que você não vai se arrepender. No final tem uma surpresa. Uma coisa que a gente nunca fez, é o que a gente vai começar a fazer. E vai começar justamente na aula de vocês. Vocês vão gostar. Tá bom? E também tenho duas surpresas para vocês dois. E um convite também. Galera, sistema legal de medidas é aquele lance de transformação. Tudo começa com essa tabela. K-M-A-K-M-D-A-M, pá. E tem uma parada para decorar. Quem inventou isso não fui eu nem o Marcão. Foi o meu amigo, o professor Tiago Nunes. Você que é do Rio de Janeiro, deve conhecê-lo. Se não, joga na internet. Tiago Nunes, Tiaguinho. Você vai se amarrar. Excelente professor de matemática também. Como é que é a parada? A frase para você decorar. Que é homem danado, muito descuidado com as mulheres. Deixa eu botar para cima aqui. A diminuída que vai acabar. Você vai falar essa frase e vai decorar isso aqui. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Tudo bem? Então vamos lá. O que lembra quilômetro? Homem lembra hectômetro. Danado lembra decâmetro. Muito lembra metro. Descuidado lembra decímetro. Com lembra centímetro. Mulheres lembra milímetro. Show de bola. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Então beleza. Assim você decora. E olha só. Vou te falar uma coisa. Isso daqui é a mais importante. Porque existem outras tabelas. Provavelmente quando você baixou o material, ouviu aqui, você estava pensando, caramba, como é que eu vou saber? Tem outras tabelas, Renato? Está faltando? Não. É de propósito. Essa tabela é a chamada tabela de comprimento. Está bom? Comprimento. O que muda dela para a diária, que é de superfície? Fica o quadrado. Então fica como? quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decâmetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. O que fica? Tudo bem? Depois o que muda dela para o quadrado, quilômetro quadrado, centímetro quadrado, centímetro quadrado, centímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Choribola? O que muda é isso. Depois o que muda para a do grama? Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decgrama, centigrame, miligrama. Ou seja, onde tem o M, você bota o G, a mesma tabela. E a do litro? Onde tem M, você bota o L. Aí fica quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Tudo bem? Então, simbora. Essa é a de comprimento, que é a que eu tenho que saber. Como é que eu sei? Que um homem danado muito descuidado com as mulheres. É a cor aí. Para chegar na de área de superfície, é só elevar ao quadrado. Para chegar na de capacidade, é só elevar ao cubo. Para chegar na de massa, aqui, é só tirar o M e botar o G. E para chegar na do litro, que também é capacidade, é só tirar o M e botar o L. Tudo bem? Tranquilo até aí? Show de bola? Beleza. Agora, essa daqui, galera, é medida de superfície. Essa daqui é medida de superfície. Que é a área? E essa daqui é medida de capacidade. Capacidade, que é o quê? O cubo. Tá? Superfície. Aqui são as áreas. E capacidade, que é o quê? Volume. Show de bola? Capacidade que é o volume. Tudo bem? E aqui também é massa e capacidade também. Show de bola? Bom, então agora que você aprendeu todas as tabelas, e você entendeu que só precisa da primeira, nós vamos aprender a transformar. Porque o intuito dessa aula, do Sistema Legal de Medidas, é você aprender a transformar. Exatamente isso. É isso que a gente vai aprender aqui nessa aula. Então, eu vou aprender aqui a transformar. Vamos começar a transformar metro. Dez metros, eu vou botar, são quantos centímetros? Antes da gente começar a transformar, a gente precisa saber a nossa direção. se nós estaremos indo para frente ou para trás. Para isso, eu vou botar aqui, ó. Sempre que estiver indo para cá, eu estarei indo para frente. Se eu estou indo para lá, eu estarei indo para trás. Então, lembra. Frente, trás. Frente, trás. Tudo bem? Lembra disso. Frente, trás. Então, vamos lá. Agora, vamos aprender aqui. Essa, na minha humilde opinião e dos meus alunos, é a melhor forma de aprender Sistema Legal de Medidas. Por isso, o nome da aula. Tá bom? Então, vamos lá. Metro para centímetro. Estou indo do metro para centímetro. Porque tem aquela maneira de botar na casa e tal. Isso daí a galera se enrola muito. Então, presta atenção aqui, que depois dessa, a tua vida vai ser outra. Ó. Quero ir do metro para o centímetro. Primeira coisa. Estou indo para frente ou para trás? Estou indo para frente. Primeira coisa, estou indo para frente. Tudo bem? Primeira coisa, estou indo para frente. E aí, o que você vai fazer? Você vai esquecer a casa que você está e vai ver quantas casas você vai para frente. Você vai quantas casas para frente? Duas. Então, a vírgula vai duas casas para frente. Dez. Você conta da vírgula. Mas, Renato, dez não tem vírgula. Gente, todo número tem vírgula. Se você não está vendo, está do lado do último. Quando você não está vendo, está do lado do último. Senão, você está vendo. Ou seja, a vírgula está aqui. Entendeu? Todo número tem vírgula. Se você não está vendo, está do lado do último. Vírgula. São duas casas para frente. Uma. Duas. É só botar dois zeros. Ou seja, dez metros são mil centímetros. Ficou simples, né? Ah, faz mais um. Calma, a gente vai fazer vários. Para de se agulhar. Mil centímetros. Tudo bem? Até aí? Tranquilo? Agora, vamos lá. Se liga. Vamos ver outro exemplo. Vamos continuar indo para frente. Doze vírgula setenta e cinco hectômetros são quantos decímetros? Show de bola? Então, simbora lá. Agora, eu quero ir do hectômetro para o decímetro. Ok? Primeira coisa. Estamos indo para frente ou para trás? Para frente. Esquece o hectômetro. Estou indo um, dois, três. Três casas para frente. Tudo bem? Três casas para frente. Ok? Três casas. E aí, agora eu vou da vírgula. Quando não tem vírgula, o foco é o último número, porque a vírgula está ali. Quando não tem não, perdão. Quando você não está vendo, porque todo número tem vírgula. Quando você não está vendo, o foco é o último número. Se você está vendo, o foco é onde está a vírgula. Está legal? E aí, nós temos que ir três casos para frente, porque nós estamos no hectômetro e nós esquecemos. Três casos para frente. Uma, duas, três. Só botar o zero. Então, como é que fica a brincadeira? Fica 12,750 decímetros. Tudo bem? 12.750 decímetros. Ok, ok. Até aí. Tranquilo. Então, dá o teu pause aí. Copia, dá o teu print. Eu vou apagar. Vamos ver outra. Outra situação aqui. Olha para cá. Vamos ver a situação aqui. 12,35 quilômetros são quantos centímetros? Entende essa daqui por quê? Te falei, o mais importante é essa. O resto vem tudo dela, tá? Então, nós vamos do quilômetro para o centímetro. Nós vamos lá do quilômetro para o centímetro. Esquece o quilômetro. Quantas casas? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, tem que ir cinco casas para frente. Então, vamos lá. 12,35. Eu tenho que ir quantas casas mesmo? Cinco. Então, vamos lá. Uma, duas. Agora, vamos ganhar tempo. Duas. Faltam quantas? Três. Como já acabou a vírgula, é só eu botar três zeros. Entendeu? Eu vou uma, vou duas. Acabou a vírgula, eu boto três zeros. Então, vamos lá. Três zeros, ó. Um, dois, três. Então, vai ficar com uma brincadeira. Doze, três, cinco. Um, dois, três. Centímetros. Você conta daqui para lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um milhão, duzentos e trinta e cinco mil. Show? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Show de bola? Tranquilo. Acabou a vírgula? Bota zero. Vamos ver mais um desses daqui para pegar. E aí, a gente faz voltando, tá? Vamos. Mais um, mais um. Do decâmetro para o milímetro. Vamos lá? Mais um. Dezessete decâmetros. São quantos milímetros? Show de bola? Ó, esquece o decâmetro. Vai para o milímetro. Um, dois, três, quatro. Quatro casas para frente. Você está vendo a vírgula? Não. Então, ela está do lado do sete. Aí, é só botar o quê? Quatro zeros. Acabou. Não tem ninguém, né? Um, dois, três, quatro. Acabou. Cento e setenta mil milímetros. Morreu. Show de bola aí? Tranquilo? Aprendeu? Ah, ir para frente eu aprendi, né? Estou doido para ir para trás. Vamos lá. Vamos para trás. Vamos para trás agora. Vem comigo. Se liga. Vamos ver. Dez metros são quantos quilômetros? Dez metros são quantos quilômetros? Ó. Quero ir do metro para o quilômetro. Estamos indo para frente ou para trás? Para trás. Esconde o metro. Estamos voltando. Três casas aí. Estamos voltando três casas. Então, vamos lá. Três casas que eu estou voltando. Mas eu volto de onde está a vírgula, né? Então, a vírgula está do lado do zero. Não apareceu três casas. Uma, duas. O que a gente falou? Acabou o número. Bota zero. Não foi isso? Isso vale tanto indo para frente quanto indo para trás. Então, vamos lá. São três, né? Uma, duas. São três. Falta uma. Então, eu vou botar um zero. Só que preste atenção no que eu vou falar. Você bota um zero. Depois que você bota um zero, você fecha com zero vírgula. Tudo bem? Sempre que você estiver voltando, você bota os zeros que tem que colocar e fecha com zero vírgula. Por favor, pelo amor de Deus, sua louca. Não se preocupe com o zero vírgula. Porque ele, quando você está voltando nessa situação, você sempre tem que voltar. Você tem que botar. Você tem que se preocupar com quem? De quantos zeros deve se colocar? De novo, eu tenho que voltar a três casas. Uma, duas. Falta uma. Então, eu boto um zero, que é o que falta. E aí, sim, eu fiz com zero vírgula. Tá legal? Então, isso daí fica 0,010 quilômetros. Provavelmente, você pensa assim. Mas, na prova, não estará assim. Na prova, estará 0,01 quilômetros. Tá? Se zero é que não precisa. Agora, vamos lá. Fazer outro. Vou voltar. Vamos do milímetro para o quilômetro. Do milímetro para o quilômetro. Tá, eu vou. Vamos do milímetro para o quilômetro. Se embora, eu vou botar aqui. Vou dar esse exemplo. 12,5 milímetros. 12,5 milímetros. São quantos quilômetros? Eu quero ir do milímetro para o quilômetro. Estamos indo para frente ou para trás? Para trás. Quantas casas? O milímetro esquece. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis casas. Então, vamos lá. 12,5. Eu tenho que voltar. Seis casas. Vamos voltar seis casas? Dá vírgula, né? Tem a vírgula. Uma, duas. Faltam o quê? Quatro casas. Então, o que eu tenho que fazer? Repete. Mas, colocar quatro zeros. Três, quatro. Aí sim, botar o zero vírgula. Zero vírgula só entra no final. Tudo bem? Então, fica zero vírgula. Um, dois, três, quatro. Cento e vinte e cinco. Quilômetros. Morreu, 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 morreu. Muito bom, né? Choribolo. Aprendeu aí? Dá o teu print. Vamos agora mudar. Vamos para a área. Se você aprendeu isso aqui, esse método, você aprendeu o de baixo. Ah, não aprendi não. Aprendeu. Vai aprender agora. Vamos lá. Dez metros quadrados são quantos centímetros quadrados? Se liga. Dez metros quadrados são quanto o quê? Centímetros quadrados. Então, vamos lá. Nós temos que ir do metro para o centímetro. Primeira coisa. Está indo para frente ou para trás? Está indo para frente. E aí, entra uma coisa importante. Em toda transformação, você... Toda transformação de unidade que você faz, quem manda é o expoente. Se não tem o expoente, não quer dizer que não tem. Ele é um. Por isso, quando eu volto do milímetro para o quilômetro, é só eu contar as casas. Agora, aqui, eu estou indo do metro para o centímetro. Eu tenho que somar os expoentes. Esse é o grande lance. Do metro para o centímetro. Metro quadrado para o centímetro quadrado. Esquece o metro quadrado e vai somando os expoentes. Só fazer isso. Só somar. 2 mais 2, 4. Então, a vírgula anda 4 para frente. Entendeu? Você soma os expoentes quando ele não é 1. Não é só contar a casa. É somar os expoentes. Porque aqui em cima, também é somar os expoentes. Só que como ele é 1, dá no mesmo de contar o quê? As casas. Está legal? Por isso que eu não me preocupo. Então, vamos lá. Conta os expoentes. 4. Se liga. 10. Quantas casas são? 4 casas. Então, eu vou 4 casas para frente. 1, 2, 3, 4. Show? Então, quanto dá isso aí? 100 mil centímetros quadrados. Tudo bem? 100 mil centímetros quadrados. Maravilha? Vamos ver outro. Vamos ver outro para frente. Se fosse, por exemplo, 12,5 hectômetros quadrados para centímetro quadrado. Vamos lá? Do hectômetro quadrado para centímetro quadrado. Simbora? Estamos indo para frente ou para trás? Para frente. Esquece o hectômetro e vai somando. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Vai somando 8. Então, a vírgula tem que ir 8 casas para frente. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 12,5. 8 casas. Não é, galera? Andei uma. Faltam quantas? 7. Então, eu vou botar 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdão. E aí, o bicho fica como? 12, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 centímetros quadrados. Caramba, Renato. É muito zero. Vem de trás. 1, 2, 3 ponto. 1, 2, 3 ponto. 1, 2, 3 ponto. Tá aí. 1 bilhão, né? 1 bilhão não. 1 trilhão, né? 1 trilhão. 1 bilhão paralelo. Não. É 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão. 1, 2, 3 milhões. 1 bilhão. 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 Vamos lá. Fazer voltando agora. Se liga. É. Fazer voltando do milímetro, ó. 13,75 milímetros quadrados. São quantos hectômetros quadrados, tá? Quantos hectômetros quadrados? Então, eu quero ir do milímetro para o hectômetro. Esquece. Mesma coisa. Esquece o milímetro. E vai somando. 2, 4, 6, 8, 10. Tem que voltar 10 casas. Então, vamos lá. Aqui está 13,75. Eu tenho que voltar quantas casas? 10. Então, vem. 1, 2. Faltam quantas? 8. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, né? Aí, botei os 8. Eu boto 0, acabou. Nada mudou. Então, a brincadeira fica como? 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 13,75 hectômetros quadrados. Morreu. Tudo bem? E aí, estou aprendendo a transformar. Pô, legal, Renato. Eu entendi. Mas agora, embaixo, se for 3. Dá um exemplo. Calma aí. Cara, se for 3 é simples, ó. 10 metros cúbicos são quantos? Vou botar decímetro cúbico. Está bem ao lado. Tá? Vou botar decímetro. Vou botar centímetro. Que aí, tu entende o negócio. Melhor. 10 metros cúbicos são quantos centímetros cúbicos? Então, eu vou do metro cúbico para o centímetro cúbico. Correto ou não? Estamos indo para frente ou para trás? Para frente. Olha, os poentes, vou focar nos poentes. 3 mais 3, 6. Então, 6 casas para frente. Como está aqui o 10, galera, é só botar 6 elos, né? Então, fica 10, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros cúbicos. Acabou. Mesma coisa. Vamos fazer uma transformação aqui, ó. Para trás. 10 metros cúbicos são quantos quilômetros cúbicos? Vamos embora para fechar e a gente fazer o exercício. Então, agora eu estou indo do metro cúbico para o quilômetro cúbico. Estou indo para frente ou para trás? Para trás. Então, eu vou contar. 1 metro, 15, 3, 6, 9. Então, eu tenho que voltar 9 casas. Então, fica aqui, ó. 10. Tem que voltar quantas casas? 9. Então, fica. 1, 2, faltam quantas? 7. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, eu boto 0, 0. Morreu. Acabou. 0 trauma, né? Então, agora, tu aprendeu a melhor forma. Então, isso daqui dá... Deixa eu botar aqui para ficar melhor. Isso daí vai dar 0,1... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 1. Quilômetros cúbicos. Botei aqui de preto. Esse 0, a gente acabou de aprender que não vale. Show de bola aí, então? Beleza, então? Dá teu print. Simbora fazer as questões. Bora! Você tem... Ah, eu quero copiar, gente. Você tem o poder do pause. O poder do print. Você é o senhor do print. O senhor do print, o senhor do pause. Então, aproveite. Partindo daí, agora que nós aprendemos a transformar qualquer situação, o que a gente vai fazer? A gente vai botar na prática, porque o método MPP é assim, 20% para a teoria e 80%. O curso, que você viu o depoimento ali, o depoimento ali da aluna, que fez o curso, que a gente mandou seguir, ela ficou até... Pô, será que é para fazer? E fez. Não se arrependeu? No curso, a gente dá a teoria, faz exercício, e após acabar, por exemplo, o sistema, sei lá, porcentagem, te dá a teoria de porcentagem, faz exercício, muito exercício, e quando acaba isso, tem um simulado interativo logo abaixo, com cinco questões. Mas como é que funciona o simulado interativo? É muito interessante na sua preparação, porque o simulado interativo são cinco questões onde você tem 30 minutos para fazer. Fica na tela, você resolve, manda a sua resposta, quando acaba, você manda o seu gabarito, e aí vem as questões, o seu percentual de acerto, qual você acertou, qual você errou, e o vídeo com a solução. Ou seja, tudo o que nós falamos, está tudo ali para você seguir. Por isso que os nossos alunos têm o resultado. Vamos lá. Pedrinho quer medir a distância entre sua casa e a do seu melhor amigo. Para isso, a primeira coisa que a gente ensina lá é o que nós chamamos de método dos 50. O que é esse método dos 50? O método dos 50 consiste em você sublinhar por que é o método dos 50. Porque se você identifica o que o problema quer, você já resolveu 50% dele. Por isso que é método dos 50. A gente sublinha e identifica. Pedrinho quer medir a distância entre sua casa e seu melhor amigo. Para isso, ele mediu o comprimento de seu passo, obtendo 60 centímetros. Em seguida, observou que, para ir até a casa do seu melhor amigo, ele deveria dar 3 mil passos. Considerando iguais todos os passos do Pedrinho, a distância entre a dele e a casa do seu melhor amigo é? O que eu tenho que fazer aí? Achar essa distância. Correto ou não? O que eu tenho que fazer aí? Achar essa distância. E para achar essa distância, eu vou ter que pegar o quê? Um passo dele, 60 centímetros, ele deu 3 mil passos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 3 mil e multiplicar por 60. Ou seja, foram 180 mil centímetros. Tudo bem? Só que a resposta não está em centímetro. A resposta está em quilômetro. Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Ai, meu Deus, nada. Só aprendeu a transformar. Que homem, né? Danado, muito desligado com as mulheres, né? Você vai fazer o quê? Vai transformar, ó, do centímetro para onde? Para o quilômetro. Primeira coisa, você está indo para frente ou para trás? Para trás, né? Você está indo para trás. Quantas casos? O expoente é um é só contar, ó. Esquece o centímetro. 1, 2, 3, 4, 5. É só voltar sem o caso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou. Está aí, ó. Zero trauma, sem se estressar. E isso é a maravilhosa matemática com o método MPP. Marca a letra A de I love o método MPP. Show de bola? Tranquilo? Então, dá teu pause. Simbora. Vê a próxima. Vamos lá. Vê a próxima. Ó. Admita que um terreno de 0,18 km², já deixei aqui para a gente estar ligado, seja dividido em três partes iguais. A medida em metros quadrados de uma dessas partes, é? O que a gente tem que fazer aí, galera? A gente tem que passar tudo para metro quadrado e depois dividir por três, porque ele quer cada uma. Então, vamos lá. Aqui está 0,18 km². Eu tenho que chegar no metro quadrado. Como é que é a frasezinha? Que homem danado. Muito. Vou parar aqui. Só que ali está todo mundo ao quadrado. Se está ao quadrado, eu tenho que focar onde? No expoente, na hora de transformar. Exatamente isso. Então, eu vou do quilômetro para o metro. Estamos indo para a frente ou para trás? Para a frente, ó. Dois, quatro, seis. Seis casos para frente. Como aqui tem a vírgula, eu tenho que fazer o quê? Como tem a vírgula? Tem a vírgula, eu vou botar o quê? Seis. Um, dois. Faltam quantos? Quatro. Aí é só botar o quê? Um, dois, três, quatro zeros. Então, quanto dá isso aqui? 180 mil metros quadrados. Tudo bem? Agora, como é que eu vou chegar a cada uma dessas partes? Eu vou pegar os 180 mil e dividir por três. Está aí. Quanto dá? 60 mil. Qual é o meu gabarito? Letra A. De I love o método MPP. 60 mil. Morreu. Zero trauma. Show? Então, você aprendeu aqui o método MPP. Né? Só que é muito mais profundo. Nosso curso, como eu falei com você, como é, é muito mais profundo. Se você quer chegar no próximo nível e errar uma questão, fazer 14 de 15, 12 de 15, eu vou te falar aqui. Tá? Esse é o final. Ah, chegamos ao fim. Calma, vou falar com você. Se você chegou até aqui, você está de parabéns, porque a maioria das pessoas pararam no meio do caminho. Então, você chegou até aqui e está de parabéns. Eu tenho duas coisas para vocês. Primeiro, eu tenho um convite para você. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do nosso curso que vai transformar a história da sua vida. O curso é esse que os alunos que você viu, os depoimentos, fizeram. A Andréia e a outra é a Ariel. Eu sei que a Ariel não estava ali, mas eu sei que ela mandou para mim no WhatsApp. Então, você clica aí, assiste uma aula do curso, veja os casos de sucesso de pessoas que estudaram por esse curso e transformaram a sua vida, saíram lá de zero questões, uma questão para 14 de 15, ou 9 de 10 no concurso de PAE, concurso de PE, ou gabaritaram. clica aí, clica aí, veja uma aula do próprio curso para você ver como é, tá bom? E se bora. Renato, mas pô, eu estou estudando aqui direto no YouTube. Galera, aqui no YouTube é muito conteúdo bom, porque o nosso intuito é ajudar o maior número de pessoas. Mas se você quer ir para o próximo nível, acertar 14, 15, gabaritar, você precisa de um passo a passo, de um método comprovado por milhares, milhares de alunos, que vai te levar para o próximo nível. E isso você encontra onde? No nosso curso, que está aqui, o nosso curso para PE. É só você clicar e ir lá, ver tudo o que eu te falei. Cara, sucesso, e tem muitos bônus, muita coisa além dali. É muito mais que um curso, tudo bem? Tranquilo? É uma transformação na sua vida. Tá legal? Então, clica aí e vai lá ver. E outra coisa, para a aula da semana, já deixa anotado, toda quinta-feira, às 7 horas, nós temos a aula para PE. E na aula da semana que vem, vocês vão escolher qual vai ser o assunto. Só você deixar no comentário qual assunto você quer na aula que vem. Volumes, deixa aí no comentário, volumes, ou princípio multiplicativo. O assunto mais votado vai estar, vai ser o assunto da próxima aula. Tá bom? Quinta que vem, 7 horas. Você vai escolher volume ou princípio multiplicativo. Joga aí no comentário, joga no bate-papo. Além do bate-papo que está rolando, joga no comentário também. Deixa o comentário aí. Dá o teu like também, tá bom? E lembra, volume ou princípio multiplicativo, tá? Você tem duas escolhas, escolhe aí. O mais votado vai ser a aula da semana que vem. Tem uma da aula da semana que vem. Tá bom? E a nossa frase, que você tem que entender. Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Então, olha só, você investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Guarda essa frase. Se você quer transformar a sua vida, invista em você. Porque investir em conhecimento, você vai estar investindo em conhecimento, investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Então, não perca essa oportunidade. Show de bola? Valeu, galera. Muito obrigado. Responde aí. Volume ou princípio multiplicativo. Semana que vem eu volto, 7 horas da noite. Valeu, galera. Um abraço, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.